Ela vem para trazer um equilíbrio a um mundo bastante desequilibrado, um mundo muito masculino. Eu sempre tinha curiosidade, como músico, de saber o que ela fazia mesmo. Aquilo é que era mulher, pra não te acordar cedo saia da cama na ponta do pé. Olha, Abadi é um outro papo, hein? Você vai ouvir Abadi, você não conhece Abadi, isso há anos atrás. É outra história, ela toca, canta, ela faz percussão. O sucesso de ser reconhecida, onde você é que você vai, as pessoas reconhecerem você, ah, isso que lá, paparazzi, tá na mídia. Se isso fosse um sucesso que eu precisasse dele pra ser feliz, eu não ia ser feliz, porque isso eu não entendo. Eu digo sempre que eu comecei a tocar violão, por amor ao meu pai. Não foi nem a música. Obrigada. Eu fui escolher minhas coisas mais contemporâneas pra fazer. Vem uma crítica que, se eu fosse da bola com aquela crítica, eu me enfiava debaixo do colchão e nunca mais sairia. Eu vou fazer. 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 Eu vou fazer.